DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade DJ Irlã Pedra Mandando a sequência e agindo a galera Pedra da Cidade Pedra da Cidade DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade No comando da sequência, DJ Irlã Pedra DJ Irlã Pedra DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade DJ Irlã Pedra Mandando a sequência e agindo a galera DJ Irlã Pedra Irlã Pedra Pedra da Cidade Pedra da Cidade DJ Irlã Pedra No comando da sequência, DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade No comando da sequência, DJ Irlã Pedra DJ Irlã Pedra DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade Pedra da Cidade Pedra da Cidade атели Pedra da Cidade Pedra E Obrigado.